O que é? Galera, eu tô pensando em como é só tá certo, menando minhas contas principais, treinando as contas principais pro canal, vai continuar com as minhas contas principais que eu uso pra jogar amanhã. O que é? 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 O seu filho está que esparrando. E aí, Jair. E aí, Jair. Cadê o botão? Cadê o carro? Estou vicinando o carro. Cidem. Cidem. Corre. Cidem. 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 Vai tomar um ré de fogo aqui, tomar com esse medicamento ali, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas, e solta com as pistas. Vai tomar um ré de fogo aqui, e solta com as pistas. Vai tomar uma daUD, e solta com as pistas. Vai tomar de fogo aqui, e solta-se, e solta com as pistas. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.